A gente volta a falar sobre a vacinação aqui em São Paulo com a repórter Beatriz Manfredini. A partir de hoje tem mudanças para quem recebeu o imunizante da Pfizer, Beatriz. O que vai mudar? Quais são as orientações? Tiago, a partir de hoje aqui na cidade de São Paulo, o intervalo para tomar a segunda dose da Pfizer ficou menor. Passou de 12 semanas para 8 semanas entre a primeira e a segunda dose. Então passando de 3 meses para 2 meses. Isso quer dizer que quem tomou a primeira dose da Pfizer há pelo menos 2 meses, a partir de hoje já pode procurar qualquer um dos postos de vacinação aqui da cidade de São Paulo e tomar a sua segunda dose então antecipadamente. Notícia boa para quem quer completar o esquema vacinal o quanto antes que a gente sabe que isso é tão importante. A gente fala também de uma outra mudança que a Prefeitura de São Paulo publicou um instrutivo no fim da tarde de ontem dizendo que agora a prioridade para quem vai tomar a dose de reforço e for idoso, ou seja, tem mais de 80 anos no caso do calendário aqui da cidade de São Paulo, tem prioridade também para tomar o imunizante da Pfizer. Essa já era uma recomendação do Ministério da Saúde, né? Que esse reforço em idosos fosse feito com imunizante da Pfizer. Mas o governo de São Paulo está aplicando qualquer uma das vacinas, tanto Pfizer quanto AstraZeneca quanto Coronavac, para essa dose de reforço. Aqui na capital paulista então, se a pessoa for idosa, prioridade para o imunizante da Pfizer. A gente lembra, né? A gente comentou agora dessa mudança do intervalo de primeira e segunda dose da Pfizer. O intervalo da AstraZeneca continua o mesmo de 12 semanas entre uma dose e outra, 3 meses. E o intervalo da Coronavac também permanece o mesmo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Quem pode se imunizar hoje aqui na cidade de São Paulo, falando da dose extra, né? A dose de reforço, são os idosos acima de 80 anos, que completaram o esquema vacinal há pelo menos 6 meses. Indígenas acima de 18 anos, que também terminaram a sua vacinação completa há pelo menos 6 meses. E imunossuprimidos acima de 18 anos, que tenham tomado a última dose há pelo menos 28 dias. Eu falo da UBS Real Parque, aqui na zona oeste de São Paulo, tem uma pequena fila por aqui. E aqui amanheceu com poucas doses da vacina AstraZeneca para a segunda dose. Acabou há uma meia hora, quem vem aqui agora fazer a imunização de segunda dose de AstraZeneca não consegue e precisa fazer a intercambialidade, que é autorizada pela Prefeitura de São Paulo, pelo Ministério da Saúde, e tomar a segunda dose com o imunizante da Pfizer. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o imunizante da Pfizer é o que a gente mais tem na cidade atualmente. Mais de 90% das doses aplicadas estão sendo feitas, então, com esse imunizante. E a falta de AstraZeneca para a segunda dose, pelo menos hoje, por enquanto, é pontual em alguns postos aqui da cidade de São Paulo. Tiago.